É o seguinte, tem uma maneira de você guardar isso aqui mais fácil. A multiplicação, você faz um retão e a divisão você faz um retão. O retão, aqui ó, 3 vezes 1, 3, 5 vezes 4, 3. E a balinha, você faz isso aqui ó, começa aqui em cima, vem aqui e manda aqui, dá 12. Vem aqui e manda aqui, dá 5. Então não parece uma balinha? Não, não, não. Tem uma musiquinha, uma musiquinha que a gente desenvolveu aí. Guardar, ela é mais ou menos assim. Eu tô falando de fração, tô falando de fração, tô falando de fração, a divisão é balinha. Fica caladinha, fica, fica caladinha, fica caladinha, a divisão é balinha. E a multiplicação, e a multiplicação, e a multiplicação vai fazer um retão. Fica caladinha, fica caladinha, fica caladinha, a divisão é balinha. Viva! Viva!